Se você deixa na área, se derrubar, eu afino o instrumento e toco! Eu não sabia que o nosso maestro tocava contrabaixo! Eu não toco instrumentos, tá? Eu não toco contrabaixo, nem baixo, nem em cima de cisendó. Eu não toco nada, tá? Eu simplesmente estou acompanhado do meu caso, do meu aluno, da pessoa que está... Eu vou abrir pra você vê-lo, tá? Se você não conhece, ele está aqui dentro. Senhoras e senhores, orquestra, público de casa, com a boletinha de Itaúba até. Tite, adorei a foto daquele foto, Tite. Será que eu sou o que vai tirar? O que é isso? Sossegue o teu facho. E outras coisas, tá? E o que que é? Podemos começar por onde? Talvez comecemos por um bar. Um bar é legal. Podemos ir ao bar, pedir um drink. Depois podemos ir à nossa casa, não é, Vitorca? Quem sabe tocar um pouco. A minha nota preferida musicalmente é Ré. Ré maior, Ré menor, né? Ré maior. Ré menor. E aí a gente pode conversar e eu posso te dar amor, afeto e cuecão de couro humano. Agora vamos começar o ensaio, tá? A varetinha. Adoro uma varetinha dessas. Atenção, orquestra, é o meu comando, tá? Você passa a ser um instante agora, tá? Um, dois, três, vai! Eu já descobri, esse aí e essa minatura são dois bichas! Bicha! Bicha! Você tá louco, você... Sabe o que é que eu desejo pra ti? Que tu vá cantar numa casa de shows onde tem um lustre de cristal, a tua voz feia, estrondosa, possa quebrar o lustre e cair na tua cabeça e morra! Morra! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Você está aqui! Você está aqui! Vem cá de dentro aqui! Vamos começar? Atenção, todos com o instrumento da noca, o teacher vai continuar o ensaio. Vamos começar em lá maior ou lá menor? Lá em casa. E aí você vai conhecer o que é um si sem dó, um dó sem si, em cima dele, de você, no fá. Nós vamos tocar alguma coisa, gente, pra sairmos em grande estilo. Todos lá em casa agora. Vem cá!